Olá amigos e amigas, fãs de Elvis Presley, já desejando um ótimo final de semana a todos os amigos do canal e hoje eu vou falar sobre Linda Thompson. Temos mais de 290 vídeos aqui no canal e eu ainda não abordei o romance de Elvis com Linda Thompson de forma mais consistente, ok? Linda Thompson foi aquela que logo após Priscila sair de cena, em 1972, Linda Thompson assumiu o lugar como a fixa de Elvis, já que sabemos que ele se relacionava com outras mulheres, mas Linda Thompson era sua namorada fixa e ficou com ele até meados de 1976. Linda Thompson gosta de dizer que se afastou de Elvis porque não suportava mais vê-lo se autodestruir. Na verdade, Elvis já tinha esfriado o relacionamento com ela e logo depois a substituiu por Ginger Alden. Linda Thompson também foi casada com Bruce Jenner. Atualmente, Bruce atende pelo nome de Cat Jenner. Ok, 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 mas hoje o assunto não é Bruce Jenner. Vamos, então, trazer um pouco sobre o relacionamento de Linda Thompson e eu trago através deste livro. O Copyright do livro é de 2016. Então, eu trago o texto agora para os amigos. No verão de 1972, quando o conheci, Elvis estava no auge. Ele tinha 37 anos, 1,85m de altura e provavelmente pesava por volta de 77 quilos. Ele tinha um corpo incrível, uma constituição notável, uma boa estrutura óssea. Era como se não fosse apenas seu estilo e suas características que o faziam parecer perfeito, mas também sua estrutura corporal. Antes disso e mais tarde, naturalmente ele lutou contra a balança, que sempre oscilava em pelo menos 10 quilos. Sua mãe havia tido problemas de sobrepeso e ele amava comer. Porém, nesta época, ele era a perfeição em pessoa. Ele era tão magnífico que, quando adormecia, eu costumava ficar acordada com o meu rosto pairando sobre o seu e aproveitava a oportunidade para estudar e memorizar cada traço seu. Da curvatura de seus lábios às sobrancelhas e então para os seus cílios. Ele era um homem fisicamente e incomparavelmente bonito. Muitas vezes eu acordava antes dele e gostava da sensação de estar ali. Desde o início, a minha vida girou ao redor dele e de sua agenda, deixando-o feliz e, juntamente com a sua risada, se tornou a maior fonte da minha própria felicidade. A única vez que eu senti um amor tão profundo e completo foi quando eu dei a luz a meus filhos e eu senti a força incondicional e poderosa do amor de uma mãe. Mas, neste momento da minha vida, todo o meu amor estava reservado para Elvis. Quando ele acordava no final da tarde ou início da noite, o meu dia também poderia começar. No Hilton, isso significava um café da manhã. No quarto, com uma bandeja fixada no pé da nossa cama king size, para que pudéssemos sentar juntos na cama e jantar. Como imediatamente eu vim a perceber, esta era uma vida grandiosa. Uma vida para ser servida de suítes presidenciais e aviões particulares. Ele era o rei, então as pessoas o tratavam de acordo. Isso levou algum tempo para me acostumar, já que eu era uma menina de poucos recursos. Mas, quando o pó da magia baixou, eu comecei a me adaptar com a minha nova realidade. Fazíamos tudo junto, naqueles primeiros dias. Ele ordenou que eu comprasse um novo guarda-roupa. Naquele tempo, a moda em Las Vegas era a alta costura sonhada por Suzy Crenches, cujos rótulos eram estampados com o memorável slogan, Suzy Crenches, Te Amo. A boutique dela era frequentada por pessoas como Cher, Anne Margaret, Dione Warwick e, alguns anos mais tarde, Steve Nicks. Ela tinha feito trajes de figurinos e roupas de todos os tipos para Elvis. Não que houvesse tanta diferença quando se tratava do brilho e drama das roupas que ele usava no palco e no dia a dia. Ele me enviou às compras como uma expressão de sua generosidade. Como ele sabia que eu nunca teria sido capaz de pagar por essas roupas na minha antiga vida de estudante universitária. Ele também queria que eu o representasse bem ao parecer glamurosa e bonita. Então, eu comprei esses impressionantes e macios vestidos de jersey, que cabiam em mim como uma segunda pele. E olhava, admirada para mim no espelho, agradecendo pela minha boa sorte. Elvis não ficava muito tempo ensaiando, o que nos dava horas a mais para apreciar a companhia um do outro e nos conhecer melhor. Foi durante minhas primeiras semanas em Las Vegas com Elvis que ele decidiu me levar para jantar na churrascaria do Hilton. Nós nunca fomos a lugar nenhum sozinhos. Então, como sempre, sua comitiva de 13 caras nos cercava. Um comboio completo de guarda-costas nos acompanhando. Embora, é claro, com o atendimento VIP dispensado a estrelas pela equipe do restaurante, não demorou muito para a nossa aventura virar um desastre. Nós estávamos sentados em uma mesa em frente a uma janela que dava para o salão do cassino. E quase que instantaneamente, um transeonte atordoado freou buscamente ao ver-nos e logo a seguir outro e depois mais outro. O que em suas mentes estava claramente escrito em seus rostos incrédulos. Espere, este é Elvis Presley? Não pode ser, mas é. A multidão crescia e com isso a emoção de todos aumentava. Tornou-se claro que os espectadores não iriam embora tão cedo. E quem poderia culpá-los? Foi uma ocorrência muito notável. As pessoas não estavam acostumadas a ver Elvis Presley tão próximo. Naquela época, sua fama era tão grande que ele se tornara recluso quase que em tempo integral. E esse momento foi um claro exemplo disso. Era como se ele fosse magnetizado. Logo haveria umas cem pessoas que se aglutinariam ao seu redor. Espiando na janela, alguns deles até mesmo batendo no vidro. Rapidamente tornou-se mais do que assustador. Ele podia ter se machucado. O instinto de tocá-lo era muito forte. Nós decidimos fazer uma saída estratégica rumo ao nosso habitual serviço de quarto. Usando a rota do lixo, agora familiar para mim. Essa foi a única vez em que ele tentou me levar para jantar fora. Pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre esse envolvimento de Elvis com Linda Thompson. Um relacionamento de 5 anos. Deixa aí seu pedido nos comentários. Fiquei muito contente porque no meu último vídeo eu perguntei de onde vocês me acessavam. E muitas pessoas me responderam. Então, muito obrigado a todos os inscritos, a todos os fãs de Elvis. E mais uma vez, reiterando, um ótimo final de semana a todos. Elvis... Forever.